Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 24 de abril Os teus pensamentos, que profundos! Salmo 92, 5 Por natureza, admiramos um homem ou uma mulher que seja, pelo menos, um pouco mais sábio do que nós. No entanto, a sabedoria de todas as nações e de todas as hostes angelicais combinadas são apenas loucura diante de Deus. Diante de seu conhecimento infinito, todos os nossos pensamentos são abertos e todas as nossas concepções são engolidas como se nunca tivessem existido. Quão divinamente glorioso é seu conhecimento ilimitado! Não poderíamos conhecer ou reter cada pensamento que flui de nosso coração ou cada palavra que saiu de nossos lábios, muito menos as de nosso próximo. Mas não é assim com Deus. Não há uma palavra falada, cantada, escrita, digitada, pensada ou ouvida que Deus tenha esquecido, Ele preside cada propósito, guia cada passo, encerra cada ação e governa cada indivíduo. Que conhecimento incrível é este, que não apenas nações e regiões em sua ascensão e queda são governadas por Ele, mas cada pessoa em seu lugar e circunstância particular é minuciosamente governada por Ele. É difícil entender como as ações, palavras e pensamentos de tantos bilhões de pessoas nesta terra são conhecidas por Ele tão clara e distintamente, como se houvesse apenas uma pessoa na terra. Tampouco é menos conhecido por Ele o número igualmente grande de homens, mulheres e crianças que partiram deste mundo para o próximo. Mesmo que estes pensamentos, palavras e ações de todos os homens ou de todos os tempos fossem multiplicados infinitamente, ainda assim, tudo seria tão claro, simples e nitidamente conhecido por Ele, como se existisse apenas um anjo, um homem, um inseto ou um átomo. Portanto, podemos entender quão infinito deve ser seu poder, pois é da mesma extensão com seu conhecimento, assim como todos os seus atributos divinos. Em uma palavra, caro ouvinte, que alegria deve encher seu coração, vendo que seu amor é da mesma extensão e duração que seu conhecimento. Seu amor por você, se você está em Cristo, é tão profundo quanto. É muito profundo. Que Deus poderoso nós servimos. Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edempublicações.com.br. A Música A Música A Música A Música Legenda Adriana Zanotto